Olá gente, boa noite a todos vocês, tá certo? Então, mais uma vez aqui online e ao vivo aí pra você, né? Através dessa transmissão aí, chegando aí até ao conforto aí da sua casa, tá certo? Já peço aí, tá certo? Que você compartilhe essa live, também já peço que você indique outras pessoas a fazerem os nossos cursos, tá certo? Também já peço que você aí, tá certo? Fique ligado, tá certo? Porque ainda vamos dar mais continuidade às nossas aulas do curso de operador de empilhadeira, tudo bem? Hoje, tá certo? Hoje a gente fecha aí o nosso curso de operador de empilhadeira de pequeno porte. Hoje nós vamos fechar essa aula, tá certo? Para pequeno porte. E amanhã, e amanhã, pra quem vai fazer o curso de operador de empilhadeira de grande porte, amanhã ainda tem aí mais uma aula, tá certo? Agora é uma aula aí específica somente aí pra quem vai fazer, tá certo? De grande porte, tudo bem? Então já peço que você acione lá no seu celular, no modo rotação, e coloque lá no modo horizontal, tá certo? No modo horizontal, que a imagem vai ficar aí bem mais próxima, mais nítida, e você consegue ver aí todos os detalhes, tá certo? E também já peço que você, tá certo? Possa aí, possa estar aí se inscrevendo no nosso curso, tá certo? E lembrando que você, se você quer também enriquecer o seu currículo, tá certo? Faça o curso também de assistente de logística. Faça o curso também de NR12, segurança em máquinas e equipamentos. Faça também aí, tá certo? O curso de NR20, que fala aí sobre transporte, segurança, né? E manuseio de materiais perigosos, né? De alta periculosidade. Também possa fazer o curso de SAP, tá certo? SAP e vários outros cursos que também, né? Trabalho aí, tá certo? Na parte de logística, tá certo? Também nós temos aí o nosso curso de SAP. Também nós temos esse curso aí, tá certo? E também faz parte aí do curso de operação, tá certo? Na área aí de materiais, área logística. Então, sem mais demora, né? Vamos lá iniciar as nossas aulas, tá certo? Olha só. Hoje nós vamos conhecer aí as classes de empilhadeira, tá certo? E logo após esta aula, nós vamos entrar agora dentro dos estoques. Nós vamos entrar agora falando aí sobre as armazenagens, sobre as estruturas, tá certo? E nós temos que aprender. Então, vamos lá. Vamos falar aí sobre as classes de empilhadeira. Nós temos aqui como classe 1, tudo bem? São equipamentos elétricos, chamados ali contrabalançados, né? Esse modelo de empilhadeira é para uso interno e externo. São equipamentos robustos para uso contínuo. Então, em caso de turnos, basta trocar a bateria e continuar utilizando os equipamentos. Esse modelo aí consome muito menos energia do que o equipamento a combustão para produzir praticamente a mesma coisa. Não emite aí poluentes e possui baixos ruídos. Então, nós temos aqui como classe 1, né? São os equipamentos elétricos, chamados aí de contrabalançados. Tudo bem? A imagem está boa aí, gente? A imagem, o áudio, dá para você ouvir aí perfeitamente? Tá certo? Quantas pessoas nós temos na live? Doze pessoas. Doze pessoas na live. Gente, você que está entrando agora, boa noite, né? Olha só, a nossa aula hoje é o curso de operador de empilhadeira, tá certo? Operador de empilhadeira. Hoje nós vamos fechar esse ciclo aí de estudo. Amanhã, para quem vai fazer o operador de empilhadeira de grande porte, ainda tem mais uma aula amanhã, tá certo? É uma aula aí específica. Então, vamos lá. Na classe 2, nós temos equipamentos mais utilizados, né? Quando se fala em armazenagem, são esses, né? Ou seja, é esse modelo aí de empilhadeira. Vamos lá conhecer um pouco sobre ela aí. Sua principal aplicação é quando se pensa em otimização, tá certo? Diárias. Pois operas em corredores mais estreitos e maiores alturas. Nesse segmento, as mais populares são as retráteis, né? Mas também se apresentam trilaterais, selecionadoras e pantográficas, né? Esse modelo aí de empilhadeira, né? Ele domina aí a área de almoxarifados. Então, nós temos aí os equipamentos mais utilizados na área de almoxarifados. Que são aí, né? As trilaterais, tá certo? E as pantográficas. Na classe 3, nós temos aí conhecido como linha Júnior. Esses equipamentos são utilizados em movimentação de solo, né? Transpaleteiras, embarcadas ou não. Ou pequenas elevações em áreas menores, empilhadeiras, patoladas. São equipamentos que trazem boas soluções, as operações, né? Seu valor de aquisição é mais aí um bom atrativo nas aplicações. Então, esse tipo de modelo, aonde aí se encontra muito esse tipo de modelo aí, principalmente em supermercado, né? Supermercado, a gente encontra aí, tá certo? Mais aí, esse tipo de modelo, né? Da classe Júnior. A gente encontra aí em montes aí, supermercado. Também a gente encontra nos estoques. E agora nós temos aqui este modelo da classe 4. Classe menos difundida aí, menos difundida no país. São equipamentos a combustão. De dimensões menores. Estas dimensões se dão pelo contrapeso mais alto, olha só. Vocês podem ver lá aquela parte vermelha de Tralau. É o contrapeso mais alto, mais retraído. E pelos pneus cálchons, né? Os pneus cálchons, que são aí montados, tá certo? As rodas. Essas condições deixam o equipamento, né? Normalmente com custo aí maior. Então, esse tipo aí, esse modelo aí de empilhadeira, né? Tem aí um contrapeso mais alto. Então, esse tipo de empilhadeira também aí, né? Se opera na área internas e externas. Já da classe 5, hoje a classe mais difundida aí no mercado brasileiro, são os equipamentos mais vistos no mercado da classe 5. Sua principal aplicação é em pátios, áreas externas, de empresas, operações em docas, contêineres. Seu range de capacidade é bastante grande, podendo chegar até 52 toneladas. Então, esse modelo aí de empilhadeira, né? Também tem seu contrapeso mais alto. Porém, a sua range pode chegar aí até 52 toneladas. Então, esse tipo de modelo, eles operam na áreas externas, em portos, né? Aeroportos, né? É muito utilizado esse modelo aí de empilhadeira. As capacidades mais utilizadas hoje são entre 1,8 e 2,5 toneladas. Tudo bem? Temos aí os rebocadores, também conhecidos como rebocador, da classe 6. Equipamento de consolidação de cargas. Facilita a movimentação externa e alimentação de linha de produção. Oferece ganhos de velocidades, né? Em altos níveis de movimentação, pois faz aí o translado de vários palets simultaneamente. Então, né? Também conhecido como rebocador. Esses rebocador, eles, né? Eles fazem aí a movimentação, tá certo? Até de quatro palets, simultaneamente, tá certo? Então, é conhecido aí como os rebocadores, tá certo? Também aí, né? Oferece aí, né? Velocidades, né? Ganhos de velocidades em altos níveis. Então, são essas as classes de empilhadeiras que vocês aí, né? Estão conhecendo. Essas classes de empilhadeira, né? Vocês aí, talvez, podem trabalhar com algumas dessas classes de empilhadeiras. Tá certo, gente? Então, vamos lá para as nossas próximas aulas. Fique aí, vamos lá. Próxima aula aí. Vamos lá. Ainda tem mais aula. Vamos lá. Temos a aula. Agora, vamos entrar aí, né? Dentro dos estoques. Agora, nós vamos trabalhar aí sobre armazenagem de materiais. Agora, nós vamos entender, tá certo? Como se dá essas armazenagens. Quais são os tipos de estruturas? Quais são as características? Quais são as recomendações para essas estruturas? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos falar sobre armazenagem de materiais. Vamos lá. Então, vamos entender o que é armazenagem. Armazenagem de materiais é o processo que envolve a administração dos espaços necessários para manter aí, para manter aí estocados os produtos, tanto internamente na fábrica, como em locais externos, mas próximos aos clientes. Diversas pessoas têm o pensamento de que armazenar é apenas guardar o material ou dados eletrônicos. Nós que fazemos parte desses profissionais logísticos, enfatizamos que armazenar é um conjunto de processos unidos da logística, certo? Ou seja, o armazenamento de materiais é a continuação do processo logístico do setor, do que tem importância igual às outras atividades que devem ser realizadas aí, prezando a otimização e a eficiência do setor. Então, olha só, quando a gente fala em armazenagem, logo vem o pensamento que é a estocagem desses materiais. Como que vão ser guardados esses materiais? Quais são os critérios que nós temos que saber quando se fala em armazenagem de materiais? Exatamente isso aí. Quais são os critérios? Vamos lá. Entender tudo isso aí. Vamos entender agora, dentro dessas atividades, sobre o recebimento. O que é recebimento? É um conjunto de operações que envolve a identificação do material recebido, analisar o documento fiscal com pedido, a inspeção do material e a sua aceitação recebida. Então, recebimento é quando você recebe esses materiais, está certo? Claro que, ao receber esses materiais, esses materiais têm que ser o quê? Identificados, têm que vir com uma identificação, está certo? Para que você possa receber, analisar e receber também esse documento fiscal com o que você está recebendo. A guarda do material, a classificação dos estoques, constitui-se em estoque de produtos, em processo, estoque de matéria-prima, está certo? E materiais auxiliares, estoque operacional, estoque de produtos acabados e estoque de materiais administrativos. Então, quando se fala em estoque, logo, a gente entende, nós entendemos que é uma, constitui-se aí, está certo? Uma série de materiais, está certo? Esses materiais que vão ser estocados, tem que ser aí classificados. Esses materiais, está certo? Ao serem estocados, a gente precisa entender se esse material tem aí as suas condições para ser estocados junto com os demais. A gente sabe que tem materiais, tem materiais que não podem ser estocados junto com outros mais próximos. É porque a gente sabe aí que tem materiais que é de altíssima periculosidade. Então, tem materiais que a gente precisa entender como que deve aí e como que nós vamos fazer as estocagens desses materiais. Vamos lá. Ainda falando sobre essa estocagem, essa estocagem também está relacionada, tudo bem, relacionada à expedição do material, que envolve a acumulação do que foi recebido, da parte de estocagem, a embalagem que deve ser adequada e, assim, a entrega ao seu destino final. Nessa atividade, normalmente, precisa-se aí de nota fiscal de saída para que haja controle do estoque ou do estoque. Então, a gente precisa ter aí um controle, né, quando se fala em estocagem. A gente precisa ter um controle do material que está saindo, tá certo? E até mesmo aquele que está chegando. E agora vamos entender, né, o que é distribuição. Distribuição está relacionada à expedição do material. É onde se sai o escoamento, tá certo? Que envolve a acumulação do que foi recebido da parte de estocagem. A embalagem que deve ser adequada e, assim, a entrega ao seu destino final. Então, a entrega ao seu destino final, né, quem vai definir a entrega do destino final, geralmente é o setor de expedição, setor de expedição. Então, o setor de expedição é que vai destinar para onde vai esse material, tá certo? Esse material se vai chegar até um cliente XYZ, tá certo? E aí, né, tem que ver aonde é o local, tá certo? De destino. Se for, né, malha rodoviária, se eles vão usar malhas rodoviárias para poder entregar, ou se é aéreo, ou se é marítimo, ou se é terrestre. Tá certo? Então, nós temos aqui agora os tipos de armazenagem. Armazenagem temporária tem como função conseguir uma forma de amarração fácil de material, como, por exemplo, a colocação de estrados, né, para uma armazenagem direta, entre outros. A armazenagem permanente tem um local pré-definido para o depósito de materiais, assim, o fluxo de material determina a disposição do armazém, tá certo? Onde os acessórios dos armazéns ficarão, assim, garantindo aí a organização do mesmo. Então, né, os tipos de armazenagem, vamos entender quais são os tipos, tá certo? Olha só. Temos aqui as vantagens, né, as vantagens da armazenagem, tá certo? A armazenagem, quando efetuada de maneira correta, pode trazer muitos benefícios, nos quais traz diretamente a redução de custos. Melhor aproveitamento dos espaços, redução dos custos de movimentação, bem como aí das existências, facilidade na fiscalização do processo, redução de perdas e, né, inutilidades. Tudo bem? E ainda, os materiais estão sujeitos às capitais, os quais traz, né, em juros, né, a pagar. A armazenagem requer serviço, né, administrativo, ou que a gente precisa controlar. As mercadorias têm aí prazo de invalidade, nos quais devem ser respeitados. O armazenagem, né, de grande porte requer máquinas com tecnologias. Quando fala em máquinas que requer tecnologias, nós estamos falando aí das empilhadeiras, né, nós estamos falando das empilhadeiras, tá certo? Né, que ajuda aí nesse processo logístico. Então, quando se fala em movimentação interna, vamos lá. É uma operação de deslocamento de dentro, né, das instalações do armazém. Segundo aí, né, Caste Clown, né, 2010. Há três formas de movimentação que pode aí acontecer. Três formas. A primeira é manual, né, é a operação executada com a força humana, às vezes, né, com a ajuda de algumas máquinas. A segunda é manual, né, ou seja, nessa operação se tem a utilização de equipamentos que são aí coordenados por pessoas. E a terceira é automatizado. Ou seja, essa operação é feita através de computadores. E agora, vamos entender, né, sobre esse processo logístico, né, quando se vai em armazenagem. Vamos entender aí as vantagens. Ou seja, quando se fala em vantagens, diminui os custos com transportes. Aproxima a empresa de seus clientes e fornecedores. Agiliza o processo de entrega. Compensa a defasagem de produção. Então, as vantagens, né, para se ter aí uma armazenagem, é que compensa, tá certo? Compensa a defasagem, por exemplo, numa produção. Porque a gente sabe que os estoques estão cada vez mais próximos da linha de produção. Tudo bem? Diminui os custos com transporte, tá certo? E aproxima a empresa aí de seus clientes e fornecedores. E quais são as desvantagens? Vamos lá. Imobilização do capital, tá certo? Quando se tem muitas mercadorias nos estoques, né? Ou seja, o capital, tá certo? Fica imobilizado, ou seja, fica parado. Se tem mercadorias na prateleira, parado. Se tem dinheiro, também parado. O capital está parado. Envelhecimento das mercadorias, né? Principalmente aquelas que têm aí sua data de validade restrita, né? É preciso que esse material que está estocado lá, né? Precisa aí ter uma boa estratégia, tá certo? Para poder se escoar esses materiais. O que mais? Aumento dos custos com movimentação, necessidade de mais controle e gerenciamento. São as desvantagens quando se fala em armazenagem. Nós temos aqui os tipos de depósito, tá certo? De acordo com a propriedade. Ou é próprios, tá certo? Ou alugados, ou geralmente aí esses estoques são terceirizados. Até aqui, né? Tudo bem, gente? Quantas pessoas nós temos na live aí? 11 pessoas. 11 pessoas na live. Vamos lá. Vamos lá. Tipos de instalações. Bom, olha só. Armazém. São edificação com pisos, né? Cobertura. Paredes frontais e laterais. Galpão. São edificação com piso, cobertura e, quando necessário, né? Cercos frontais e laterais. E pátios. São áreas cobertas com piso, drenado, compactado e, quando necessário, pavimentado e provido aí de limitações frontais e laterais. E ainda falando sobre esses tipos de produtos, né? Que vão estar lá armazenados dentro desses estoques. Vamos entender, né? Agora, os tipos de armazenagem. Como que esses produtos vão ser armazenados? Em que locais? Quais são esses armazéns? Vamos lá. Se for um armazém para acomodar do tipo commodity, tá certo? Vai estar abrigado lá madeira, algodão, tabaco e cereais. Se for um armazém para granel, né? O que vai estar lá armazenados são produtos líquidos, petróleos, xaropes e etc. Se for armazéns do tipo frigorificados, vai estar lá produtos perecíveis, frutas, comidas congeladas, etc. Se for armazém para utilidades domésticas e imobiliária, vai estar lá armazenados produtos domésticos e imobiliários. Se for armazéns de mercadorias em geral, vai estar lá produtos estocados, diversos. Até aqui. Está tudo bem, né? Vamos lá. E agora, vamos entrar sobre a movimentação dessas cargas. O manuseio ou movimentação interna significa transportar pequenas quantidades de bens por distâncias relativamente pequenas. É executada dentro dos depósitos, fábricas e lojas, assim como no transbordo entre os modais de transportes. Então, quando se fala em movimentação de cargas, a gente está falando aqui precisamente da movimentação interna, que significa transportar pequenas quantidades. E quando se fala em unitilização dessas cargas, o que é unitilização? Unitilização, vamos lá. Unitilização significa consiste no processo de arranjar várias unidades menores em outras maiores, de forma que constitua uma só unidade, está certo? Com o objetivo de facilitar o manuseio de transporte. Então, quando se fala em unitilização, são geralmente materiais, né? São materiais que são pequenos. Esses materiais, digamos, um exemplo, se tem uma caixa, a unitilização é você pegar esses materiais pequenos e o unitilizar dentro da caixa, está certo? Isso é em contagem. E isso facilita, porque a unitilização vai estar dentro de uma caixa, com uma certa quantidade. O que que isso vai facilitar? Olha só, facilita o manuseio e o transporte. Tudo bem? Então, quais são os tipos de cargas para serem utilizadas? Vamos lá. Containerizadas, está certo? Ou seja, de containers, né? Cargas contentorizadas. Cargas também são as paletizadas, pode fazer a unitilização. Cargas de alto utilizadas, que são as cintas. E cargas pré-lingadas, que também pode se fazer através de tubos. Tudo bem? Então, a unitilização de cargas, quais são as vantagens? redução do tempo de descarga, né? Porque está devido lá vários materiais dentro dessas caixas. Então, facilita aí a redução, tudo bem, do tempo de carga e descarga. Otimização do espaço cúbico. Redução do tempo de inventário, está certo? Flexibilidade nas mudanças de arranjo físico. Então, olha só. Unitilização é você organizar. Todos esses materiais são pequenos. Unitilizar, né? Em um depósito, está certo? Um exemplo, dentro de uma caixa, né? Isso facilita até para o inventário físico, está certo? Uma contagem, até mesmo para escoamento desses materiais. Então, facilita muito a utilização de materiais. Então, olha só. Aqui nós temos estruturas para fazer essa unitização. Nós temos aqui, né? É conhecido como os paletes. Nós temos aqui os paletes de plástico. Nós temos os paletes de metal, né? E também nós temos aqui os paletes de madeira, está certo? Paletes são o que? Plataforma de apoio e acondicionamento de carga com dimensões padronizadas. Com apoio para gato de empilhadeiros. Outro equipamento. Podendo ser de plástico, madeira ou metal. Então, são aí essas plataformas, está certo? Então, movimentação das cargas. Então, a gente, para movimentar essas cargas, em uma operação logística, está certo? Nós temos aqui alguns modelos de equipamentos para fazer essa movimentação do processo logístico. Ou é manual, ou é mecanizada, ou é automatizada, está certo? E conhecemos aqui a nossa empilhadeira, a machos comum. Empilhadeira com gato. Nós temos aqui as paleteiras, está certo? E também nós temos aqui a empilhadeira trilateral, está certo? E nós temos lá o nosso rebocador, está certo? O rebocador, que faz aí o translado de vários paletes simultaneamente. Está certo? Então, são esses equipamentos que são utilizados aí no processo logístico. Também nós temos aqui o que vai nos auxiliar. O que vai nos auxiliar, está certo? Para a movimentação desses materiais, está certo? Nós temos aqui as pistas transportadoras. Nós temos as pistas transportadoras, no estilo esteira. Nós temos os elevadores, está certo? E nós temos aqui outros equipamentos, está certo? Como aqui, o pórticos, os móveis. Nós temos aqui os guinchos de coluna. Então, são as pontes rolantes também, facilita, está certo? Para o escoamento desses materiais. E a gente sabe que, né? Tudo isso aqui, ó. Todo esse equipamento melhora consideravelmente, até mesmo, o custo das empresas. Porque as empilhadeiras, geralmente, elas precisam de manutenções. Precisam até mesmo comprar peças para substituir. E quando uma empilhadeira dá defeito, que está numa manutenção, geralmente atrasa até mesmo lá na linha de produção. Se tem gasto, geralmente, com funcionários, ou seja, com o operador, está certo? Porque precisa pagar o salário. Também, tem também os custos relacionados aos cilindros, está certo? Que estão lá nas empilhadeiras. Então, olha só. Mas, lembrando que isso aqui, jamais, jamais vai substituir, está certo? Jamais vai substituir, por exemplo, um trabalho de um operador de empilhadeira. Jamais, está certo? Porque a empilhadeira é muito mais eficiente. E sem falar que leva aí muito mais carga e muito mais peso, está certo? E agora, nós vamos conhecer as estruturas. E essas estruturas, né, é o assunto da nossa aula mais importante, que são as estruturas, está certo? Então, nós vamos falar sobre as características dessa estrutura. Nós vamos falar para onde ela é recomendada, está certo? Então, vamos lá. Preste bastante atenção. A primeira estrutura é chamada de sistema porta-palette. Então, esse modelo de estrutura é chamado de sistema porta-palette. Características. Acesso direto a cada palette armazenado. Possibilidade de retirar qualquer mercadoria sem ter necessidade de mover ou deslocar os restantes. Controle fácil de estoques, já que cada espaço pertence a um palette. A adaptabilidade a qualquer tipo de carga, tanto por peso quanto por volume. Então, esse tipo de estrutura é recomendado para empresas que trabalham com grandes quantidades de itens. Produtos com variedade ali, né, de peso e tamanho. Está certo? Então, é a nossa primeira estrutura. A nossa segunda estrutura, né, nós temos aqui chamado de estante para paletização compacta. É a nossa segunda estrutura, né, estante para paletização compacta, está certo? Esse tipo de estrutura. Características. Requer o mínimo de corredores para manobrar, máxima utilização do espaço disponível. Ideal para armazenar produtos homogêneos, olha aí, produtos homogêneos, cuja rotação ou acesso direto não seja um fator determinante. Recomendado, né, para armazenar produtos para paletização compacta, geralmente, né, para produtos aí homogêneos. São aqueles produtos, né, que são padrões. Um outro tipo de estrutura é chamado de estoque dinâmico. Características. Os paletes são colocados na parte superior e são deslocados por gravidade. Está certo? Rotação perfeita do produto PEPS. O primeiro que entra é o primeiro que sai, chamado PEPS. Poupa tempo na manipulação dos paletes. Elimina interferência na preparação dos pedidos. Ao contar com corredores de carga e descarga. Possibilita manter o inventário permanente e controla o saldo. Excelente controle, né, excelente controle do produto armazenados. Recomendado para empresas que trabalham com produtos com prazo de validade pequeno. Locais onde o espaço não seja aí, né, tão importante. Então, é o estoque dinâmico. O outro tipo de estrutura é chamado de armazém autosportantes. Está certo? Características. Não é necessário a construção de um grande edifício previamente para instalar um armazém. Evitam-se perda de espaço. Visto que um armazém é projetado para se ajustar às medidas necessárias. Menos custos de investimentos e menos tempo de execução. Então, esse tipo de estrutura é recomendado para empresas que precisam estocar em grandes altitudes. Está certo? O outro tipo de estrutura é chamado de armazém mid-loads. Mid-loads. Está certo? Características. Automação total. O produto vai ao operador. Evita-se perda no armazém. Fiz o que o operador manipula somente uma caixa. Está certo? É a automação total onde vende os estoques. Recomendado. Para empresas que trabalham com produtos pequenos, com volumes. Produtos não paratizados e colocados em caixas. Empresas que geralmente fracionam os seus volumes. Então, olha só. Quando se fala em características desses, né? Desse armazém chamado mid-loads. Diz o seguinte que maximização do espaço disponível. Comodidade e facilidade de acesso às caixas. Então, é o mid-loads. O outro tipo de estrutura é chamado de porta-palete leve. Certo? Características. Armazena produtos leves e pequenos. Proporciona maior agilidade no processo de preparação de encomendas. Recomendado para empresas que manuseiem manualmente os seus produtos. Então, nós temos aqui o outro tipo de estrutura. Chamado aí de porta-palete leve. O outro tipo de estrutura é chamado de sistema flow hacker. Flow hacker. Características. Ideal para trabalhar o sistema PEPS. Porque é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Comporta o maior número de itens, né? Uma variedade de itens. Na parte frontal, nas estantes. Diminui o tempo de operação das encomendas. Maximiza o espaço de operação. Recomendado para empresas que trabalham com produtos com data de validade. Realidade restrita. Ideal para pequenos volumes. Mercadorias não paletizadas. O outro tipo de estrutura é chamada de gestão simples. Características. Facilita a montagem. Grande capacidade de carga. Estabilidade perfeita. Estética adaptável. Estética adaptável que lhe permite. Harmonização com qualquer ambiente. Combinações múltiplas e possibilidade de nível. Adaptabilidade total aos espaços disponíveis. Recomendado para empresas que trabalham com itens pequenos e que precisam ser movimentados ligeiramente. Empresas que geralmente manuseiam de forma manual e armazenham lugares onde já existe o espaço pré-definido. Então, olha só, gente. Essa estante, chamada de estante simples, é muito, mas muito bem bonita. Porque esteticamente, olha só como fica bem estruturada, bem alinhada. Então, é chamada de estante simples. Esse aqui, acredito que é o mais conhecido. É o mezanino metálico. Características. Multiplica o espaço do armazém, ou seja, de armazenagem da empresa. Montagem rápida, fácil e limpa. Adaptável às necessidades concretas de cada cliente. Devido à grande variedade de medidas, tipos de piso, sistema de construção e etc. Recomendado para empresas que precisam aumentar o seu espaço de estocagem. Situações onde investimentos em novos locais de armazenagem não compensam o valor do terreno. Então, olha só, mezanino ganha-se um novo espaço assim. Tá certo? É quando, né, se já completou, tá certo, embaixo, aonde já não tem mais espaço, tá certo? Para armazenar esses materiais. E não compensa, digamos, alugar um outro, né, depósito, tá certo? Então, não vale a pena. Então, se fizer investimento no mezanino, ganha-se um novo estoque acima, um novo espaço. Conte leve, características, ideais para produtos compridos, possibilidade de regulagem da altura sem problemas. Regulagem autônoma dos braços, tá certo? Se tem uma regulagem. Recomendado para empresas que trabalham com tubos, barras, perfis, madeiras e etc. É chamado de cantilevo. Armários móveis, características, grande aproveitamento do espaço. Grande capacidade de adaptação a qualquer espaço disponível. Segurança total dos produtos armazenados, tanto quanto intrusos, como incêndios ou deteriorações. Deteriorizações, facilidade de montagem. Recomendado para empresas que trabalham com produtos pequenos, mas com alto valor agregado. Então, são os armários móveis, tá certo? Então, os tipos de armazenamento, tá certo? Então, armazenamento pode ser por grupo, por tamanho, peso e volume, armazenagem por frequência, armazenagem por local de montagem, tá certo? Então, olha só, claro que nesses locais, aonde serão armazenados esses materiais, tá certo? Diz o seguinte, que identificação da localização em estoque é o sistema que visa a correta eficiência, localização dos materiais dentro dos armazéns. Então, esses armazéns, ou seja, esses estoques, claro que vão ser conhecidos como prédio, ou por rua, ou por fileira, ou por posição, ou por filho, ou por andar, ou por classificação, ou por letra, ou por rua A, ou por rua B, ou por rua C, tá certo? Então, isso aí depende de cada empresa. Então, os tipos de armazenamento, né, nós temos aqui o sistema de endereçamento fixo, ou o sistema de endereçamento aí, variado. Então, nós temos aqui a divisão do depósito em seções, né, ou seja, é diferenciar produtos espaciais dos demais, evitar roubos e furtos pequenos em objetos. E quando eu falo em rotatividade, nesses estoques, fala que os estoques com baixa rotatividade, ou seja, locais de estocagem largos, profundos, com empilhamento alto, estocagem com alta rotatividade, locais, tá certo? De estocagem com baixa altura e rasos com empilhamento mínimos e na sequenciação dos pedidos. Fala sobre sequenciação por produtos, ou seja, apanhar os itens do pedido de acordo com a sequência, né, do roteiro a ser percorrido no armazém. Coleta por armazenamento, por zoneamento, coletores responsáveis por, né, por áreas específicas de composição do pedido. O pedido fala que é designar os produtos do pedido de acordo com o local, né, de armazenagem. Agora vamos entrar, tá certo? Na parte de expedição. Expedição é um conjunto de operações relacionada com a entrega do material pela função de armazenagem. Aos requisitantes, usuários, transportadoras ou qualquer outro. E aqui nós temos os tipos de expedição. Se for aí para usuários, né, nós temos aí, por exemplo, vendas. Para outras unidades de atendimento, nós temos transferências. E para terceiros, devolução ou empréstimo. Também, nós temos aqui, ainda sobre expedição, nós temos aqui algumas recomendações gerais para a expedição, né, de produtos. As recomendações é, se for, por exemplo, função privativa do armazenamento, Ou seja, todo o processo deve estar respaldado de documentação. A expedição deve ser planejada de modo a facilitar as operações de armazenagem. Os materiais expedidos devem ser, né, devem sempre estar acondicionados e embalados. Atraso na expedição pode acarretar insatisfação aos requisitantes, atraso ou paralisação da produção e acumulação de materiais na expedição, certo? E no item C, como aumentar a produtividade na separação dos pedidos? Como aumentar? Bom, nós devemos eliminar ou combinar operações, separar e embalar, levar o material ao separador, separá-lo por agrupamentos de pedidos, carrinhos, contendores, condivisórias para separar o grupo de pedidos, retirar do estoque de acordo com o número de etiquetas ou autoadesivas, separar e dar baixa simultaneamente, né, o que mais? Localizar produtos populares aí nos locais mais acessíveis, equilibrar as atividades de entregas e saída, evitar congestionamento na zona de itens, tá certo? Estabelecer horários diferentes de entrada e saída, tá certo? Rotas com fluxo definido nos corredores, distribuir itens que saem junto em uma área comum e formação de kits, e também estabelecer células de estocagem e separação, tá certo? Também, dividir a área de estoque da separação, agrupar pedidos na separação para reduzir o tempo, separar, né, ou seja, separação de múltiplos pedidos, listar itens na sequência da rota de separação, eliminar idas e vindas, dividir por zonas de separação, estabelecer código de identificação e localização, cores nas estanteiras, marcação no piso, mostradores ao nível dos olhos, caracteres nítidos e simples, selecione os veículos de movimentação, né, Então, olha só, fornecer simplicidade e conforto ao separador, evitar e abrir caixas, selecionar a melhor combinação de estrutura, de estocagem, né, com os equipamentos de movimentação. Então, olha só, quando a gente se quer, né, trabalhar de uma forma mais eficiente e rápida, no escoamento da expedição, a gente precisa, tá certo, entender que tudo isso aqui, tá certo, que eu acabei de passar para vocês, vai facilitar aí muito aí, né, os nossos trabalhos. Então, olha só, ainda falando sobre essa expedição, temos aqui devolução de materiais, ou seja, é incorporar ao estoque ou atribuir um destino mais conveniente aos materiais, oriundo de sobras ou, né, desativação na linha de produção ou em outros locais da empresa, é, seja ele por classificação, materiais em condições normais de uso, materiais sujeitos à recuperação, e materiais inutilizáveis. Tudo bem? Claro que, né, se tem também triagem. A triagem diz que é para o estoque, para a recuperação, para a transformação e para a alienação, ou seja, unitilidade. Tá certo? Então, gente, olha só, essas aulas, tá certo, do curso de operador de empilhadeira de pequeno porte, tá certo? Aqui, a gente fecha as nossas aulas do curso de operador de empilhadeira de pequeno porte, tá certo? E amanhã, para quem vai fazer o curso de operador de empilhadeira de grande porte, porte, ainda tem mais uma aula amanhã, que é uma aula aí, né, que está excelente, é uma aula aí, né, muito, mas muito excelente, tá certo? É uma aula específica somente para quem vai fazer o curso de operador de empilhadeira de grande porte, tudo bem? Que são aquelas que trabalham aí, né, no carregamento, tá certo? De contêineres. Então, gente, olha só, gostaria de agradecer você que ficou comigo até, né, este horário, né, nesta live, já peço que você também indique outras pessoas, compartilhe essa live, tá certo, gente? Quem não fez a inscrição, faça a sua inscrição, tá certo, gente? Faça a sua inscrição, ainda dá tempo, você que vai fazer o curso de grande porte, de operador de empilhadeira de grande porte, ainda dá tempo, tá certo? E você, que já concluiu de pequeno porte, concluiu hoje, tá certo? Se você quiser assistir a aula amanhã, né, fique à vontade, tá certo? Fique à vontade. Então, aguardo você, tá certo? Amanhã, amanhã, para as nossas aulas aí, tá certo? Para que a gente possa já concluir aí, já de grande porte. Então, tá certo? Um breve abraço a todos vocês, fique com Deus, até a próxima, tá certo? Até amanhã, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Então, boa noite, tchau. Tchau. Tchau.